Eu tinha um amigo que tinha um gato, um cachorro, mas só que assim, ele não ia muito com a cara do gato, então ele pegou o gato, colocou debaixo do braço e levou lá no local e subiu morro, desceu morro, foi para várias avenidas e colocou o gato, aí pegou, retornou para casa, aí quando ele abriu a porta, ele deparou lá com o gato, deitado no sofá, aí ele pegou o gato novamente, botou no braço, foi para outro local, subiu morro, desceu morro, foi para outras ruas, enfim, colocou o gato ali. Aí quando ele retornou para casa, quando ele abriu a porta de novo da sala, olhou lá, estava o gato novamente deitado no sofá, pegou esse gato novamente, foi para outro local, bem diferente, subiu morro, desceu morro e foi para várias ruas e pegou e colocou o gato. Aí ele pegou e estava caminhando na hora da queda, ele pegou e ligou para a casa dele, pegou e disse, a filha dele atendeu, disse, ô filha, alô, vem cá, por acaso aí o gato está em casa? Eita, aí a filha pegou e falou, não pai, ele está aqui, está aqui, deitado no sofá, então filha, por favor, passa o telefone para ele e diz para ele me ensinar qual é o retorno da minha casa que eu estou aqui perdido.